Fala aí, guys! Beleza? Tudo bom com vocês? Mais uma vez, bem-vindos ao canal Setor Nulo. E hoje eu vou dar algumas dicas para iniciantes no mundo colecionável. Caramba, galera! Vocês não têm ideia de como chega para mim no Instagram gente perguntando, Josias, como é que eu posso começar uma coleção? Demais, cara! Chega muito, muito mesmo! E aí eu já tenho meio que um scriptzinho montado que eu mando para a galera, para a galera começar a ter a mentalidade do que ele precisa para começar uma coleção. Às vezes o cara não sabe nenhum tipo de peças que são colecionáveis. Então é justamente assim que eu começo esse vídeo, né? Você quer começar uma coleção, então, cara, você tem que começar a entender quais são os tipos de colecionáveis que tem, né? Então vamos lá para os tipos de colecionáveis, tá? Eu vou chutar alguns aqui, por exemplo, Action Figures. Action Figures são bonecos, cara, né? Como esse que vocês estão vendo aqui, tá? É... que tem em diferentes escalas. Pode ter a escala 1 para 6, 1 para 10, 1 para 12, 1 para 8, 1 para 4 e por aí vai. Também temos as estátuas, né? Que também vai ter escala, aí vai ter escala 1 para 10, 1 para 12, 1 para 6, 1 para 4, 1 para 3, 1 para 2, Life Size e por aí vai. Também temos os Funko Pops, né? Que é muito famoso, eu acho que a grande maioria das pessoas quando vê colecionáveis, conheceram os colecionáveis pelo Funko Pop, que virou uma moda muito grande, né? Tem os Shibis, né? Os Shibis são mini-estátuas, né? Pequenininhas de peças, geralmente de anime, tá? Que tem um corpo pequenininho e a cabecinha um pouquinho grande, se assemelhando a um Funko, só que muito menor do que um Funko. Então, vocês podem ver, existe uma grande variedade, você tem que começar pensando, né? O que é que eu quero? Eu quero um Action Figure, eu quero uma estátua, eu quero um Funko, eu quero um Shibis, eu quero... O que é que eu quero? Depois que você decidir, né? O tipo de colecionável que você vai entrar, aí eu partiria para o nicho, né? O que é que é o nicho? O nicho é simplesmente você escolher uma temática que você quer começar a sua coleção. Nunca comece a sua coleção com muitas ideias de temas. Ah, eu curto Power Rangers, eu curto Batman, eu curto medieval, eu curto filmes da Marvel, eu curto filmes da DC, o que aparecer eu vou pegar. Cara, se você fizer isso, você vai estar cometendo um grande erro, existe uma gigantesca possibilidade de você cair no famoso vício do colecionador de querer ter tudo, tá? E é um fator bastante arriscado, tá? Eu focaria em um nicho, se eu fosse começar a minha coleção do começo, eu focaria em um nicho, porque eu não comecei assim, eu comecei com vários nichos, vai por mim. Você vai se empolgar e vai querer comprar peças pra caramba pra fechar aquele set que você imagina, tá? Eu escolheria um nicho, ó, vou começar só com Marvel, ou só com Iron Man, que é o nicho mais específico ainda. Vou começar só com Batman, vou começar com DC, vou começar com Senhor dos Anéis, ou qualquer coisa do tipo. Assim você for, ou anime, né? Porque muita gente coleciona anime. Assim você restringe, né, o seu nicho e você pode focar. Tá, eu coleciono há 10 anos, cara, faz 10 anos que eu coleciono, e eu, nesses últimos 9 anos, 9 anos e alguns meses, eu colecionei estátuas de animes, tá? Estátuas de animes, como essas daqui. A estátua do Luffy, né, Guia 4, vocês podem ver, é uma estátua bem legal. Então era esse tipo de colecionável que eu tinha. Na verdade ainda tenho, eu mantive a minha coleção do One Piece e algumas outras poucas peças, antes de vir para o mundo 1 para 6 do Action Figuring, né, ou seja, eu mudei o meu foco, depois de 9 anos e pouco colecionando com mais de 250 peças, nesse estilo aqui, eu vendi praticamente toda a minha coleção para entrar no mundo dos Action Figures 1 para 6. Legal, né? Bom, então, escolha um tema e foque no seu tema. Por exemplo, eu tenho a minha coleção aqui do One Piece, linda, maravilhosa, ainda não criei coragem de desapegar dela, está ali, guardadinha, bonitinha. Procure canais de compra de confiança. No começo, quando eu comecei a colecionar 1 para 6, eu não tinha referência no One, não tinha ninguém que me ajudasse, nenhum amigo, não tinha nada. Procurei vídeos no YouTube, pouquíssima gente falava sobre isso. Não sei porque as pessoas têm medo de falar sobre esse assunto, ou simplesmente não interessa falar, mas está aqui eu que passei por isso e falo sem problema nenhum. Eu tinha medo de comprar aqui no Brasil, porque as peças são caras. Eu peguei e comecei a entrar nos sites oficiais e comprar pelos sites oficiais. O que é que acontece? Assista o vídeo, minhas experiências com exportação. Na verdade, importação, né? Assiste o vídeo aqui em cima. Resumindo, não deu muito bom. Até que um dia eu descobri que existia o mundo dos grupos do WhatsApp e grupos do Facebook no mundo dos colecionáveis. Seja de qualquer tipo que for, procure, você vai encontrar os grupos. E para o mundo para 6, com o tempo, e graças à ajuda de um grande amigo, o Maurício Alves, um dos maiores colecionadores do Brasil, que eu descobri depois que morava na minha cidade, me ajudou bastante, por sinal. Todo esse aprendizado que eu estou trazendo para vocês, eu adquiri com ele. Eu comecei a aprender os canais de compra aqui no Brasil e isso facilitou bastante a minha vida. Eu compro com pessoas extremamente confiáveis, de grande responsabilidade, que estão nesse mercado há muito tempo e que facilitam demais as coisas. Então, eu acho que essas são as grandes dicas que eu daria para quem quer começar a sua coleção. Para quem quer começar no mundo do 1 para 6, recomendo fortemente acessar o nosso site, setornulo.com.br barra comunidade. Lá, galera, eu fiz um acervo com um monte de coisa, cara, para quem quer começar. Começando com uma lista de vendedores. Olha o meu amiguinho latim, está vendo? É todo dia, toda hora. Quando ele percebe que eu estou gravando, aí ele começa a latim. Não tem jeito, cara. Voltando. Então, se você quer entrar no mundo do 1 para 6, eu recomendo demais você acessar setornulo.com.br barra comunidade. Eu fiz um acervo, galera. Eu adoro montar essas coisas, certo? Fiz um acervo para ajudar as pessoas que querem começar a entrar nesse mundo. Então, lá tem uma lista de vendedores, pessoas que estão no mercado há muito tempo. Tem uma lista de links de grupos no WhatsApp para você entrar e poder interagir com a comunidade. Tem links de grupos no Facebook. Vários links de Instagram para você ficar por dentro das novidades. que, por sinal, entra no do setor nulo e segue lá a gente, beleza? E, por último, uma gama de links de canais no YouTube que soltam novidades, fazem unboxing e review para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. Afinal de contas, eu não vou conseguir trazer o mundo inteiro de colecionáveis para mostrar no meu canal. A quantidade de novidades e lançamentos é absurda para uma pessoa acompanhar financeiramente falando, tá? Então, é por isso que você tem que seguir mesmo e acompanhar outros canais, assim como você vai acompanhar aqui o nosso, eu tenho certeza absoluta disso. Beleza, guys? Então, se você ainda não é inscrito, te peço um favor, por favor, se inscreva aí no nosso canal, larga o joinha aí, deixa um comentário falando se você curtiu as dicas ou não, se você tem uma outra dica para quem vai começar a colecionar, para a gente poder colaborar e criar uma comunidade aqui para ajudar as pessoas que querem entrar nesse mundo. Beleza? Valeu, guys! Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti